GLUE SPACE E agora? Aí subiu, chega em uma senhora Qual é o seu nome? Tiago 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 É, você tá entrevistando o que você tá entrevistando? Nós estamos de uma ONI Com porta a placa, filha, pra cima da fé Porque a gente tá remontada Porque não tem mais ativa Eu nasci pra medicina E qual é a sua proposta então Pra ter ativo na cidade? É, a gente quer uma rua em casa da esquina E como você vê isso? Coloca um pouco, é que a gente move Cuida-se de polvinha Salmão, a gente quer roupa E outra coisa, a gente quer mangueirinha Tá, mangueirinha McDonald's, mangueirinha Amigo pra fazer açúcar Essa mangueirinha seria pra Pra jogar tampa no caso? Pra fazer açúcar, amor Mas você quer uma mangueirinha O que eu quero nesse ensinamento? Qual é o lugar desse? Foi uma mangueirinha que é a questão da açúcar Mas elimina Elas vão treinadas É só uma dúvida Você é um cara de passeio Amor, eu instruo Tá, eles vão me entender É salão que é só das três Amor, nós três tá Maravilha 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 Enxante 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 No teu caso Não pim Tá cantando nada Você é tirar a mesa que é tanto ir museums Tá bom? Mas você tá reivindicando a enchente por quê? Tem esse cabelo liso, bonito que é? Eu tô enxendo ainda! Tá, mas você tá reivindicando a enchente por quê? Querida, já entendi isso no Rio de Janeiro, ok? Eu vou aí morrer na coca, né? Colocou quando eu enxendo ainda. Mas ela deve se acudar onde? No mar, no caso? Não, no bairro. No bairro? Então não é enchente, no caso? Não é enchente no bairro. Até hoje o bairro é malar, né? É um bairro doce. Qual? Essa é a bobina. No caso, você tá morrendo? Tá com um monte de chão de São Paulo. Eu fui visitar uma bíblia no morro da casa verde. A bichinha tava alentada. E... tem homens da amiguinha? Sou fértil. Fez um ti, ti, ti. Ela entra em si. Olha aqui, ó. Pelo menos eu vou falar um remédio tão sério, né? Saúde. Vamos ver. Você tá pedindo saúde por quê? Tais postos de amiguinha na boate. Pra que o modinho possa se alimentar. Eu tenho um... Por que ele vem aqui? Eu tenho um... Que 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 eu tenho um... Mas o que que teria isso a ver com saúde? Saúde pra mim. Comer é saúde. Tá certo. Obrigada. Vamos ver aqui. Olha, entendi a ruim daqui. Esse cara... Uei. Tem que ser minha Uei. Uei. Uei? Uei. Perguntei. Nada. Caralha, 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 caralha! Eu sou engaica! Olá, olá, olá! A gente é corpola. Isi, isi, isi! Ela é de Recife! Ia, ia, ia! Você é a bundinha! Mais alguma reivindicação pra gente fazer? Ê, ê, ê! Aumenta o outro cachê! Aí já tava vindo! É o céu! Eu sou a mulher do céu! Ninho, ninho, ninho! Eu queria chupar o Adrianinho! Acho que tô ouvindo! Ora, ora, ora! Eu quero ir embora! Enio, enio, enio! O Fico é muito ruim! O Fico é muito ruim! Ora, ora, ora! Ele tá uma maricona! Fala de uma merda! Você quer... Para adiante, adiante! Brasil é de uma grande! Ô, ora, ora, ora! A Silvete vem e é ovo! Há, cá, 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 cá! Se o Gatier é nada! Eu não sei só mais as reivindicações então, né? Eu quero agradecer a todos vocês, tá? Brasil eu quero com o futuro, aí você tá me perguntando! Não, vocês, mas que Brasil que você quer com o futuro? Eu quero sair do Brasil! Eu, eu, eu! O meu nível é esse, eu! Chefe, chefe, chefe! Ah, essa não fala disso! Ah, a miséria não sabe rir, ah! Bom, eu acho que é isso, né? Então eu vou, eu quero agradecer a vocês por aqui e agradecer a vocês! Então, vamos!